Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto